E aqui a gente fala o português, claro que podemos falar entre nós. O que está acontecendo é o seguinte, nenhum investimento do governo federal esse prefeito está querendo receber de forma concreta, porque na cabeça dele ele está pensando na eleição. Ele vai falar, se o Lula investir, aí vai beneficiar o Boulos, e aí na campanha, porque o Lula apoia o Boulos. Ele está com essa cabeça pequena. Assim, se a gente tiver a oportunidade de ganhar essa eleição em outubro, eu já disse para eles. Então assim, quero deixar para vocês aqui, claro, vim aqui para isso hoje, o nosso compromisso, tá? Eu acho muito difícil. Alguma, pode pelo menos a licitação na rua. Agora, ter obra esse ano, sendo que ele prometeu em agosto, e já fazem nove meses de agosto para cá. Daqui até julho, que é quando depois da eleição não pode mais licitar, tem todas essas coisas, pelo período eleitoral, eu acho muito difícil que façam. Agora, se botar a licitação na rua, é o mínimo que ele pode fazer, e a gente, ele botando ou não a licitação na rua, a gente assumindo em 1º de janeiro, isso aqui vai virar um. Você não tem dúvida disso. Isso é um compromisso, não só esse, como o Laranjeiras. A prefeitura só é atraso e descaso. Se a prefeitura de São Paulo cuidasse aqui da região, São Mateus estaria muito bem. É isso aí, mas é isso mesmo. Tem que ter visão, planejamento e resultado, por exemplo, aqui onde a gente está. Tchau. 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 Tchau.